Boca Negócia na área, pagode da consciência, música nova aí, assista o meu canal no YouTube, Boca Negócia, as veiras na política, música nova, Bolsonaro tá voltando. Ei, Lula, Bolsonaro tá voltando, seu governo patinando, o Brasil vai afundar. Ei, Lula, puja a daga e gaga, Bolsonaro tá chegando, tá que ensina a governar. Ei, Lula, Bolsonaro tá voltando, seu governo patinando, o Brasil vai afundar. Ei, Lula, puja a daga e gaga, Bolsonaro tá chegando, tá que ensina a governar. Seu ministério é uma escolha da ação, só por rumo de ladrão, não tem como melhorar. Na economia, seu ministro é uma piada, não sabe nem tabuada, onde nós vamos chegar. Se pior que tá, não fica, mas agora vai ficar. Se pior que tá, não fica, mas agora vai pegar. Ei, Lula, Bolsonaro tá voltando. Ei, Lula, Bolsonaro tá chegando. Ei, Lula, Bolsonaro tá voltando. Ei, Lula, Bolsonaro tá chegando. É isso aí, fica esperto, hein, Boca Negócia na área, faz o L.